Olá, eu sou a Renata Roberta e essa é a sétima edição do podcast da Carnaval Filmes. Hoje você ouvirá o filme Joaquim. Filme dirigido pelo pernambucano Marcelo Gomes, conta a história do que levou o Joaquim José da Silva Xavier, um detista comum de Minas Gerais, a se tornar Tiradentes, um importante herói e mártir nacional, figura-chave na Inconfidência Mineira. A Carnaval Filmes é uma produtora brasileira de filmes, séries de TV e projetos artísticos em diversas linguagens. Estamos no centro do Recife, capital pernambucana, marcada pela criatividade e diversidade cultural, onde o Carnaval é imenso e íntimo. Caos e trabalho, prazer e suor. No século XVIII, a Colônia dos Brasis, parte do Império Português, enfrenta um declínio na produção de ouro. Uma minoria portuguesa governa de forma autoritária e corrupta uma sociedade composta, e sua maioria, por escravos africanos, indígenas e mestiços. Joaquim é um militar de destaque na captura de contrabandistas de ouro. Ele espera que sua dedicação seja recompensada com uma patente de tenente, para que possa comprar a liberdade de sua amada, a escrava preta, por quem é apaixonado. A promoção nunca chega. Ele se desespera. Nesse momento, Joaquim é designado para uma arriscada missão. Encontrar novas minas de ouro no temido sertão proibido. Cumpri-la será a única forma de conseguir sua promoção e a liberdade de sua amada. O filme foi selecionado para competir pelo urso de ouro na principal competição do Festival de Berlim em 2017. Fique agora com o filme Joaquim. Sobre a íris de um olho em tons de laranja e marrom, diversas imagens geométricas se misturam. Estrelas de oito pontas se sobrepõem à pupila preta. Logo da Imovision. 67º Fórum Internacional de Filmes Fatspiel Berlin Competition Uma coprodução luso-brasileira Ancine Agência Nacional do Cinema ICA Instituto do Cinema e do Audiovisual FSA, Fundo Setorial do Audiovisual BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul Incentivo, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco Este filme foi produzido com recursos do programa Ibermédia Coprodução Telecine Este filme foi selecionado pelo programa Petrobras Cultural Petrobras apresenta Uma produção REC Produtores Associados Em coprodução Ukbar Filmes Em associação com Wanda Filmes Misti Produções 19 Som e Imagens Estúdios Quanta Kirchhoff Tela Preta Num dia chuvoso, sobre um tronco, está a cabeça decapitada de Joaquim, o Tiradentes Ao fundo, há uma pequena capela com uma porta estreita Aqui quem vos fala é um decapitado Eu poderia ter me matado na prisão, mas como sou católico, decidi que me matassem Meu crime Traição contra a soberania de Dona Maria I, Rainha de Portugal Além de decapitado, eu fui esquartejado Os pedaços do meu corpo foram espalhados pelas estradas das minas Até apodrecer Minha morte violenta me fez mártir Mártir de uma insurreição que fracassou No entanto, no Brasil existe um feriado em minha homenagem As crianças me estudam na escola Outros homens também conspiraram contra a coroa portuguesa, mas apenas eu perdi a cabeça Talvez por ser mais pobre Talvez por ser mais exaltado O fato É que apenas eu Perdi a cabeça Sobre tela preta com letras brancas Império português, colônia dos Brasis, século XVIII Em meio a mata fechada, Joaquim e mais dois homens estão por detrás de árvores Eles observam algo Joaquim é branco, tem cabelos na altura dos ombros, bigode e barba Ele usa uma farda azul de alferes e segura uma arma Um dos homens é negro, alto e usa roupas em tons de bege O outro é moreno, barbudo e usa farda de soldado Joaquim se levanta e anda devagar Os outros o seguem Ele olha para um homem branco que dorme, encostado numa árvore O homem tem costeletas e bigode Joaquim põe um pano claro sobre a cabeça do homem e cobre o rosto dele Os três homens correm por uma trilha O moreno está sobre um cavalo e o negro em pé ao lado deles Um homem chicoteia outro que está preso a um tronco Enquanto o grisalho dá ordens Joaquim está num curral perto de um homem e de um cavalo Ele amarra uma corda na cerca Se encosta nela e olha para a frente Que ele ali aguentou pouco Manoel O que é que importa quem deu, quem não deu a ordem de prisão Não importa Na hora da promoção não importa muito Joaquim olha para Manoel No interior de uma casa há uma mulher negra de cabelos curtos Ela usa camisa e sai afogadas em tons de bege e está com um pano no ombro Corta ervas e as coloca num caldeirão Ela tira o pano do ombro Pega o caldeirão segurando-o com o pano pela alça E o carrega pela casa Sai da casa Passa por dois índios, por alguns animais e segue, caminhando por uma fazenda Ao fundo está a capela e atrás dela uma vegetação densa A mulher se abaixa, coloca o caldeirão, se levanta e coloca as mãos nas costas Ela olha para a frente Se abaixa, pega o caldeirão e continua a andar Vai em direção a uma estalagem circundada por um avar andado de madeira e pedra Se aproxima do negro alto que sela um cavalo Joaquim está sentado num banco de madeira Moreno está do lado de fora, encostado numa janela Ele fuma um cachimbo e observa a preta, que serve a comida Ela vai em direção a Manuel e coloca o prato sobre o peitorio da varanda Preta, toca na cabeça de Joaquim Deixa eu ver Uiu Coitado Manga dessa Pera Pera Fala com essa porcaria, Preta Tu vai um peiro para a minha sopa A mulher mostra o peiro para Joaquim e o joga Ele beija o braço dela Ela volta até o caldeirão e serve o moreno Serve o negro alto Um índiozinho segura uma tigela e estica os braços em direção a ela Ela pega a tigela A devolve para o garoto Não tem mais Eles comem com as mãos Preta pega o caldeirão, anda e desce os degraus Ela para e olha para Joaquim Depois eu faço um chá de malaleuca Eles se olham E ela vai embora Joaquim está agachado com o rosto enfiado na saia de uma mulher segurando o tecido Eles estão num curral Eu tenho uma coisa para tu contar Tu não sabes o que aquele bar da merda me disse Ele se levanta Ele disse que não tem dinheiro e que... Agora eu vou ter que fazer os favores para o administrador Filho de uma puta, esse meninete É... E tu não vai fazer nada? Ela se vira de costas para ele, que lambe o pescoço dela O Benedito é meu dono É ele que mandou no meu corpo e tu não pode fazer nada Minha promoção vai sair logo Os meus primeiros soldos como tenente É... Enquanto essa promoção não sai Eu tenho que ficar obedecendo o Benedito? Eles se olham E tu não podes fazer nada Joaquim sorri Ele tem os dentes amarelados Eu falo com ele Faço uma oferta e te compro Uma oferta? Uma oferta Joaquim a segura pela cintura e coloca a mão entre as pernas dela Ela abre a calça dele e puxa a camisa para cima Ele lambe o pescoço dela subindo até o queixo Preta coloca a mão dentro da calça dele E puxa o pênis para fora Ele se olha Ela faz movimentos com a mão Ele reteza o corpo Fecha os olhos Treme E olha para ela Já? Na casa E agora que ele está nervoso Fica com aquele cheiro avançado É quem? Administrador Está nervoso por quê? Como é? Diz que... Vêm fiscais dos impostos e que... Ela passa um produto nos cabelos dele A arrecadação está baixa Arrecadação baixa Se essa é a única estrada de entrada e saída para as minas Como é que vai estar baixa a arrecadação? Eu disse que o ouro está fastiando Está fastiando o ouro, a gente prende Contrabandista todo dia nesse mato Fastiando Também contando que é o roba, né? Ele está sentado, fumando É complicado Não, me deram farda, não é? Manuel se aproxima e para na porta da casa Seus os dois ainda estão nessa imundícia Oh Joaquim Por que é que não cortas o cabelo? Está aí uma verdade que esse homem falou, né? Joaquim coloca o chapéu, levanta-se A encara Pega a farda E sai, vestindo-a Vamos embora homens Joaquim e Manuel correm por uma trilha na mata Pega ele! Para! Sai! Para, caralho! Para! Bicho! Para! Eu não estou na Maria Primeira Atentam as armas Um homem moreno segura o negro do barulho Cadê? Cadê? Essa boca, rapaz Ele agarra e puxa a cabeça do negro Já que está ouro! Já que está ouro! Está onde, hein? Fala! É ela? É ele! É ele mesmo! Eu vou te matar! Não vai te matar ninguém, cala a boca Quem é o chefe aqui? Joaquim encosta a arma no rosto do negro Manoel bate no moreno Um particular Largo Largo Patrão Como deixa esse português falar assim com o senhor? Vamos, vamos Manoel se afasta um pouco com o negro Joaquim chuta o mato, olha para eles e franze a testa Os dois retornam Prende-o Joaquim empurra Manoel O que é que foi isso? Vamos em frente O que é que foi isso? Esse ignorante Queria subornar com um anel de ouro ruim Está demais É um abuso Agora vais mofar na prisão É para aprender a subornar corretamente Joaquim fica parado Olhando para Manoel que sai Os homens seguem em fila Joaquim vai atrás deles É dia Numa área coberta Um homem grisalho lê numa mesinha Cavando a própria sepultura Como é que é isso? Tá vendo esses livros aqui, ó? Eles trazem as ideias que vão nos dar liberdade Vão nos livrar dos corruptos Tá aqui, ó As ideias que fizeram a libertação das comunhas americanas Joaquim está com um pano branco sobre as pernas Há um homem moreno e magro sentado ao lado dele Joaquim abre a boca do homem e coloca algo dentro O que é que está aqui? A sua comida Tá feito o serviço O magro pressiona os lajes com os dentes O cobal Joaquim se vira, olha para o homem grisalho que folheia um livro O senhor acha que os corruptos dessa terra daqui vão querer se ver livre? Assim como os americanos do norte O homem coloca algumas páginas do livro na frente de Joaquim Ele as pega e observa Vamos ver Não há mais nada? Não, não, aqui não há mais nada Tudo o que eu disse aqui é verdade Joaquim põe as páginas na mesa O homem as pega e as coloca sobre o livro Vamos embora carne seca Ué Ele se levanta Passa em minha casa Prozearmos um pouco Se o poeta servir uma cachaçinha pra molharmos as palavras Eu vou O poeta sai e o magro o segue Está combinado e acertado Poeta, poeta Cuidado com tripala Os homens pode mandar cortar seu pescoço Tá com medo, carne seca? Não, eu preciso regimentar todo tipo de... Joaquim olha para a frente Joaquim e o negro alto chegam numa casa O que foi? Uma dor de dente dá nada Eles entram Benedito, que história é essa da preta fazer serviço pro administrador? Benedito e o negro tem barco na parada Tu não me vendes ela não? Não Enches bem Benedito Posso lhe oferecer aí duas patacas De ouro Não, vamos ver esse dente hein Onde é? Joaquim olha dentro da boca de Benedito Vai doer? Que senta e deita a cabeça para trás Joaquim enfia a mão na boca do homem Ele pega um instrumento e o introduz na boca do homem Joaquim aperta o alicate O negro passa uma corda pelo tronco de Benedito e segura a cabeça dele Joaquim enfia a mão O negro treme Há sangue na boca do homem Há sangue na boca do Benedito Há sangue na boca do Benedito Ele vem de preto e depois tu pôs para outra Joaquim coloca o alicate novamente Segura agora, Joaquim, segura forte É dia O homem sai de uma casa É o grisalho Ele tem cabelos enrolados na altura dos ombros, bigode e barba Um homem escreve com uma pena sobre uma bancada feita com galhos grandes Nela há uma caixa aberta e algumas sacas cheias Um homem barbudo observa O grisalho pega algo dentro de uma caixa e solta Ele olha para frente, se vira E pega no braço do barbudo Os dois vão em direção a cerca do estábulo, ao lado da estalagem O grisalho para atrás do estábulo Ele vai até o portão Eu já porto Sim senhor E o fecha O barbudo segura um saquinho de pano Tira moedas de dentro dele E as entrega ao homem Propõe tudo O grisalho vê Joaquim na frente do estábulo O grisalho vê Joaquim na frente do estábulo Joaquim olha para o lado Ele amarra uma cerca Preciso falar contigo O grisalho sai O que acontece? O posto fiscal Joaquim está sentado num tronco com o peito nu Preta se aproxima Ela segura um facão Falaste com o Benedito? Ele vai me vender? Eu te prometo Preta Vou me tornar tenente, juntar dinheiro e te levar para passear a Lisboa Mas o que é que eu vou fazer para Lisboa? Lá só tem português Olha, eu respeito Preta, pega nos cabelos dele Sou filho de português, sou português também Ele não vai vender, não é? E tu não vais fazer nada, não é? Preta, Preta Estou quase dobrando o homem Tu serás minha Agora é o tempo de tu te acalmares Deixa que eu resolvo isso Resolve nada Já disse para tu te acalmares Pedes calma porque não sabes como fede aquele português Estou mandando te acalmares Eu já tenho um dono que manda em mim E não és tu, seu Alfredo Vira a cabeça Vira a cabeça Vira a cabeça Vira a cabeça Preta serra os lábios enquanto corta e joga as mechas no chão Ao fundo, o sol brilha forte Joaquim está com o cabelo curto Ela põe a faca na frente dele que segura a mão dela e se olha no reflexo Vou receber minha promoção de cara nova Preta retira a faca e vai embora É noite Preta está sentada em frente a uma fogueira Ela está com a cabeça um pouco inclinada para trás e afasta faíscas com um pano Preta! Fecha a venda! Ela se levanta e vai em direção à venda Preta apaga os lampiões Ela se levanta e vai em direção à venda Ela se levanta e vai em direção à venda Ela se levanta e vai em direção à venda E as janelas No estábulo, há três redes penduradas e Joaquim está deitado em uma delas Ele apoia um pé sobre um banquinho, desce da rede e passa por baixo dela Está fumando Ele olha fixamente para uma das fardas penduradas na parede Ele passa por baixo de outra rede, olha para o lado e para as fardas Pega na manga de uma farda azul Passa a mão Passa a mão E a retira do gancho Ele olha ao redor Arregala os olhos E a veste Olha para a patente sobre o ombro Do corredor da estalagem vê-se Joaquim se aproximando O grisário passa de um cômodo ao outro Joaquim entra na casa Cortaste o cabelo Faste designado para uma missão no Sertão Proibido O quê? Sim, o governador te nomeou para fazer uma diligência até o Sertão Proibido Ele abaixa o olhar Joaquim abaixa a cabeça Sertão Proibido O que importa é encontrar terras com ouro Se encontrares, também vais ter o teu quinhão Posso levar os meus homens? Sugiro que leves o Januário Não sei o que fazer daquele mestiço Emanuel? Preciso dele aqui Aqui onde, senhor? Aqui, porra! Fazendo o quê? O que sempre faz, ora Sozinho? Sim, sozinho Eu penso que o senhor administrador devia ter muito cuidado com o Manuel O que é que queres dizer com isso? O que é que queres dizer com isso? Dia desse, ele tentou eu Estorquir um contrabandista preso E tinha a tensão de ficar com um... Joaquim abaixa a cabeça E libertar o ladrão? Ele só não fez isso porque eu estava em companhia? Eu arranjo alguém da minha confiança para ficar junto com ele Quem, senhor? Ainda não sei Não sendo preta ou mistiço Pode ser qualquer um O céu está nublado Preta anda olhando para baixo Ela está com a testa franzida e com os lábios cerrados Joaquim pega no braço dela, ela se esquiva e anda Ele a puxa, ela para e o encara Ela anda e entra na estalagem Entra num quarto na penumbra e se deita numa cama que tem uma esteira coberta por um lençol Uma pessoa entra Ela move o corpo pela cama Preta ergue a saia O administrador está nu Ele se debruça sobre ela Ela vira o rosto para o lado Ela está de olhos fechados, imóvel Do lado de fora, Joaquim abre a porta da seta, anexa a estalagem e caminha devagar Ele encosta na parede ao lado de uma janela fechada Ele vira o rosto, está com o olhar atônito e com a boca entreaberta Joaquim recosta a cabeça na parede e está com o olhar vencido Joaquim está montado num cavalo Ele está com a testa franzida e os lábios ressecados, olha fixamente para a frente É noite Era soldado na minha companhia, está feito tenente Fernando de Vasconcelos Na estalagem, Joaquim fala com o moreno e o negro os observa da janela O senhor Alferi sabe melhor que eu Que nessas terras aqui quem é filho de tem E quem é filho da não tem nada não Agora, o senhor imagine eu que tenho essa pele meio misturada, meio encardida Quando é que eu vou virar Alferi? Nunca não, senhor Só falta o Manuel virar tenente antes de mim Calma, senhor, né, João? Tem que ter calma Me pede-se calma, eu fico mais iros, homem Quem sabe depois dessa viagem eu deixo você de sua promoção Ele se vira, fixa o olhar no moreno E vai até ele Tu vai comigo, Genário Tu verás João Namo abrir caminho Vai dar aso de encontrar muito Não sei não, sei não Não, 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 não Sertão proibido, querida, terra de ninguém não, senhor Não vou riscar minha vida pra encher o bucho da rainha de ouro, não Tu vai, isso é uma ordem, Genário Não adianta ficar nervoso não, senhor, né, João? Te arranjo um cavalo Um cavalinho? Um cavalo Uma égua Uma égua Januário sai Joaquim senta-se e fica com o olhar atônico Na escuridão Joaquim segura um grande lampião e anda pelo mato Não parece que estou danada Preta! Preta! Aparece É dia O senhor ficou a noite inteira procurando ela? Januário, João e Joaquim estão no meio do mato O que deu nessa preta, hein? Joaquim está sujo e com a testa franzida Ele puxa um cavalo marrom pela rédea Ele para Tu verás, Januário Tu verás Eu vou encontrar ouro Vou Vou me tornar tenente Se não me der eu compro Aí eu organizo uma tropa para procurar preto por essas meninas Joaquim entrega a rédea para João Desce um barranco Para e abaixa as calças João acaricia a cabeça de um cachorro de pelo claro No estábulo Conhece-se, tenente Vim fazer o carregamento dos animais para a expedição ao sertão proibido Essa é a tropa que vai te acompanhar Matias acaba de chegar no reino e aquele outro ali é o índio que conhece as marcas Alferes Joaquim está sentado no chão, trançando o capim Alferes Matias Matias tem conhecimento de pedras? Não Mas o funcionário da coroa vai me dar conhecimento de tudo o que preciso saber Pois eu te digo que eu conheço muito mais de pedras do que ele Eu posso te explicar tudo isso no caminho Então siga em frente Só um momento Joaquim inclina o corpo para a frente e olha a caderneta Matias sopra a folha Guarda a pena E fecha a caderneta A põe sobre um caixote Pega o chicote, se levanta e sai O índio se levanta e o segue Ele usa uma camisa rasgada Nossa tropa Aqui é o Alferes Matias, acabou de chegar do reino Ali meu escravo João Num altar há um sacrário de madeira Cercado por esculturas de cabeças, braços e candelabros com velas acesas Meu glorioso Santo Onofre, peço-vos para eu bem passar Que me proteja da fome, da sede, dos desgostos e da angústia Dai-me, Senhor, a firmeza e a vigilância Que eu descubra vossa presença na natureza e em tudo o que me rodeia E que retorne sem acidentes Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Joaquim está sentado em um dos bancos da capela Ele se levanta e vai até a porta É dia, na imensidão da mata, pessoas e animais atravessam uma ponte O índio está em cima de uma árvore e olha ao longe Ele desce Fala com João, aponta para a frente e segue pela mata Ele usa um colar, adereços e uma tanga João puxa a rédea de um burro empacado O burro anda Januário e Joaquim vêm logo atrás Matias anda com dificuldade, se escorando nos troncos das árvores Ele é barbudo e tem cabelos na altura dos ombros O índio faz sinal com a mão para João, se agacha e toca as folhas na terra Ele aponta em uma direção e caminha para a outra Todos os seguem Um animal se mexe entre as árvores Dois, dois, três Joaquim e Januário apontam as armas na direção da mata O que é? Sou sua arana O que é uma sua arana? Sou sua arana é uma alça pequena O que tem nessa região aqui? Januário olha para Matias Irmão, você é o que? Você é um bicho que te come Eles guardam as armas e Matias continua parado Ele anda olhando para a mata O grupo chega à margem de um rio cercado por vegetação e paredões rochosos Joaquim está montado no cavalo e atravessa o rio Os outros o seguem Ele para Desce do cavalo Eu vou ficar aqui Parar aqui para fazer o garimpo Nós estamos jogando água suja Joaquim segura uma bateia, redonda e cônica Ele a entrega para Matias Tente pegar Cuidado, não dá, vou perder todo o material Quer mais jogar? Mais jogar, circular Januário encontra algo Vem, vem, nós temos que repor água Repor, olha Repõe a água aqui, olha Januário olha para Joaquim, Matias e João e anda olhando para o que tem na mão Ele senta-se ao lado do índio O índio bate num graveto com um facão Ele olha para Januário Januário fecha os punhos e os abre esticando os dedos O índio se levanta, agarra no pescoço de Januário e aponta o facão em direção à boca dele Januário espalma as mães e esboça um sorriso O índio se afasta Januário se levanta e vai em direção aos demais que olham para ele Na mata Joaquim para Pega a arma Caminha devagar Afasta uns galhos Joaquim para, olha, se vira e guarda a arma O corpo do escravo está de joelhos e debruçado sobre uma pedra João se aproxima do corpo Ele está com o olhar inerte e o rosto contraído João se aproxima mais do corpo Ele encosta a mão no ombro ensanguentado do escravo e a retira João une as mãos pelas pontas dos dedos e faz o sinal da cruz Escuridão Escuridão Joaquim e Januário acendem uma fogueira Joaquim sopra e Januário faz barreira com as mãos Eles colocam mais gravetos Eles colocam mais gravetos Um gravetinho pequeno Um gravetinho pequeno As palhas as coloca ao lado do fogo E as chamas aumentam Januário coloca uns galhos no chão Ele aproxima mais as palhas do fogo Pega um galho e o acomoda sobre elas O galho cruza as chamas Um animal pequeno está espetado e assado próximo à fogueira Joaquim está encostado numa rocha com a mão no rosto Perto dele, o índio dorme João Acordado senhor João se aproxima e senta-se ao lado dele Ele coloca um facão no chão e retira o cinto da calça Onde tu andaste? Fui enterrar uma longa O que, João? O negro morto lá na estrada Ele era abalanta que nem eu Joaquim fuma João guarda o facão Joaquim coça o ombro Pega algo e olha Coloca a mão por dentro da roupa e se coça É dia Eles se coçam Estão sentados em rochas João aponta para o rio O rio para nós atravessar está cheio de piranha João não faz troço com essas coisas não, João O que é piranha? Peixe que é atraído pelo sangue Ataque e morte até matar Matias se levanta O João não tem um boi de piranha, como é que resolve? O boi de piranha é o quê? Faz um pequeno corte no boi, coloca ele na água O cardume todo vai lá atacar o bicho Januário está encostado numa rocha e com os braços cruzados Matias franze a testa e olha para o rio João entra na água puxando o burro Ele anda cuidadosamente O burro carrega caixotes no lobo Januário entra no rio Januário 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 Ele conduz o cavalo e anda devagar Joaquim está atrás dele Januário João e o índio puxam o burro Eles param, o puxam novamente e andam Januário está com água acima da cintura Ele olha para o rio Matias está na margem Ele dá um passo e retura Ele olha para o rio Matias larga a rédea do cavalo e entra correndo no rio Matias, caralho O cavalo de Joaquim se agita Ele monta no animal que segue andando Joaquim olha para trás e vira o rosto novamente Matias nada Joaquim está em pé olhando para Matias que está sentado com a cabeça baixa Matias está com os braços apoiados nos joelhos Ele olha para o rio Joaquim anda Joaquim coloca as mãos no cos da calça Ele está ofegante Dentro de um buraco numa rocha Januário garimpa com uma bateia Ele separa pedras e segura uma Januário passa por grutas com quedas d'água Ele se aproxima do grupo João segura uma peneira cheia de pedras João segura uma peneira cheia de pedras João segura uma peneira cheia de pedras Deixa eu ver Ele as joga sobre uma rocha Ele as joga sobre uma rocha As espalha E separa algumas Numa região de vegetação seca e com montanhas ao fundo Há dois morros de rochas com crucifixos no topo Por uma trilha todos seguem Joaquim Joaquim sobe numa rocha e olha ao longe No mato, sob um céu acinzentado, os homens dormem cobertos por lençóis Joaquim está ao centro Há uma fumaça ao lado dele É dia, Joaquim aponta para uma montanha rochosa e íngreme Eles estão sentados sobre as rochas Joaquim e João se levantam e andam A Aferro se tem certeza Eu preciso encontrar ouro, Matias Entendeu? No sede do senhor Vamo em frente A Aferro se esforça tanto para encontrar ouro Depois a maior quantidade vai para a vossa rainha Mas uma parte fica connosco De repartirmos entre nós Eu segurei-me disso que eu fosse um... Januário se levanta Pois eu acho que aqui não tem nada. Eu também. Joaquim garimpa algumas pedras. O sol está forte. João está curvado, garimpando com uma peneira. Ele vira a peneira numa rocha e espalha as pedras. João pega uma pedra, a observa e a deixa. Ele abaixa a cabeça e arqueia os ombros. Matias espalha pedras em outra rocha. Ele as joga na água e passa as mãos na calça. Ele pega a bateia, flexiona o joelho sobre o chão e se estica, pegando mais pedras na água. Ele para, segura e aperta o próprio braço. Por uma fenda entre os paredões rochosos, vê esse homem subindo um morro. Matias escorrega e cai. Januário o ajuda. Estás bem, Matias? Não, não estou nada bem. Esta busca insana ainda nos leva a todos à loucura. Vá, 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 vá-te para Lisboa. De onde nunca tu devias ter saído. Sim, eu graças a Deus tenho para onde ir. Não sou como o Alferes. O Alferes não tem para onde ir. Nasceu aqui, neste lugar de merda. Vai ter que ficar neste inferno. Mas essa tragédia é só fuga. Cada um com a sua tragédia, Matias. Agora aqui nesse meu inferno eu tenho de tudo. Matias monta no cavalo. Não preciso explorar o inferno dos outros, nem espar riqueza alheia. Pobre da merda. Matias está sentado em uma pedra. Retira uma bota e aperta o pé. Januário ajeita os galhos numa fogueira. Joaquim pega uma garrafa de dentro de um caixote. Petrinha. Trazido uma cachaça para abrir quando encontrássemos alguma coisa. Mas eu vou abrir hoje. Ele puxa a rolha da garrafa. Joaquim oferece. Januário pega a garrafa. Passa no vião ambiente. Dá um gole. Sua saúde se oferece. A nossa. E passa para Matias. Matias bebe. Dá outro gole. Olha para Joaquim. Só que ele não devia reclamar dessa viagem aqui. É o Matias. Januário bebe. Para quem veio fugir de Portugal, aqui dá bom demais, né? Eles passam a garrafa de um para o outro. O que é que você disse isso? O que é que você contou? Diz que Matias mexeu e foi comer a casada. Diz que existe uma lei lá em Portugal que diz que o... O homem, quando fode a mulher do outro e esse outro não denuncia, vai degredar o pangola, o fodedor. Matias encara Joaquim. O corno e a mulher são degredados para cá, para os brasis. Januário está com a cabeça abaixada. Tá aí a explicação para ter tanto corno manso nessa terra. Joaquim bebe. E no teu castão, o marido não reclamou, não é, Matias? Diz respeito. Não se brinca assim com superiores. É noite. O índio e João conversam sentados em frente a uma fogueira. O índio e o índio conversam sentados em frente a uma fogueira. Os outros estão sentados lado a lado. Joaquim dá um gole na garrafa. O contrário. Primeiro eu vou mandar fazer um forno novo. Depois eu vou subornar o tenente e comprar uma patente de alféria. Joaquim contrai os lábios. E tu, Matias? Já tem um? Prenda a quantidade de ouro. É? Anã. Que é? Anã? Anã. Se for muito ouro, se for muito, muito ouro, eu vou montar a tropa. Joaquim rebaixa o olhar. Obrigado. Sobre uma rocha, Januário e Matias dormem em esteiras. O índio está em pé e se balança, flexionando levemente os joelhos. João está sentado no chão, ao lado dele bate palmas. João se levanta. Joaquim está debruçado num cobertor. Ele recosta o rosto sobre a mão. João e o índio dançam, sorrindo e olhando para o alto. Joaquim os observa. João olha para o horizonte e o largo sorriso se desfaz. Joaquim está com as pernas apoiadas na margem do rio, com as mãos e a cabeça imersas na água. Ele estica os braços e se ajoelha. Joaquim vê pedras no fundo do rio com a água em movimento. Aos poucos, o reflexo dele se firma. João se aproxima dos homens que garimpam. Ele oferece algo a Matias. Se agacha ao lado de Januário, que aceita e come. Januário cospe. Ele lava a boca e olha para Joaquim. Joga a rapadura na direção dele. Januário se levanta e sai. Matias o acompanha com um olhar. Numa área montanhosa, Januário está sentado com os braços apoiados nos joelhos. Joaquim se aproxima dele com a bateia na mão. Ele pega uma pedra. Veja. Aqui. Uma pintinha pequena. Olha. É uma pinta pequena ainda. Mas tu sabes melhor do que eu. E que esse foi o apontamento do caminho. Nós estamos perto. Januário está com a cabeça virada para o lado e fuma um cachimbo. Eu não vou encontrar muito ouro, Januário. Januário o encara. Joaquim está com um leve sorriso nos lábios ressecados. Ele vira o rosto. Nas águas escuras de uma gruta, Joaquim está imerso. De bruços, ele movimenta o corpo em círculos. Emerge. Ele está com os punhos fechados cobertos por musgos. Ainda na água, ele abre as mãos e espalha algumas pedras. Joaquim mergulha novamente. Ele sai da água com alguns musgos no braço e pernas. Está agachado. Por uma funda estreita entre as rochas, Joaquim se arrasta. Escorrega. Segura a bateia. Coloca o cotovelo numa rocha, se apoia em um joelho e se levanta. Joaquim vira a bateia na rocha, espalha e olha as pedras. Na margem, coberta por pedras, Joaquim tateia algumas. Olha, passa a mão... E as afasta com força. O índio está sentado atrás dele. Ele pega algumas, olha para outras e passa a mão rapidamente sobre elas. Joaquim está no rio. Matias se aproxima de Januário que está sentado. Joaquim garimpa. Faz movimentos lentos e observa algumas pedras. Matias se afasta e Joaquim sorri. Tomo, moitinho. Chame-lhe o que quiser. Mas eu e o Januário vamos voltar. Joaquim se levanta e olha para Januário. Januário tira lascas de um graveto. É isso mesmo. Joaquim vai na direção de Matias. Januário se levanta e o segura. Ele escorrega, dá um passo atrás e abaixa o olho. Joaquim vira o rosto para o lado. O sol está forte. Ele olha para baixo e contrai o rosto. Sob céu azul, o João, o índio, o Januário e o Matias caminham em meio a uma vegetação rasteira e seca. Joaquim caminham um pouco afastado do grupo. Ele está com a cabeça baixa e a testa franzida. Um homem calvo está em frente a uma casa. Joaquim está sentado num batente da casa. O calvo senta num toco de árvore. Januário olha para Matias. Aqui só mexe com a lavoura. Eles comem bananas. É noite. Dentro da casa, João está perto de uma mesa com alimentos e prepara algo. Ele caminha. Chega perto de Joaquim. Como é que está aí, minha negra? Entrega a ele uma cabaça. Seguiu? O cicatrizante. Joaquim coloca a cabaça sobre uma mesa. Carquejo, hortelã e cinza para ajudar na cicatrização. O protético dentro da minha casa. Ele guarda instrumentos numa bolsa. Repouso por uma semana. O calvo fuma. Nada de mastigado, certo? Como eu posso lhe pagar? Joaquim segura um pano. Pode me pagar com ouro? É dia. Joaquim vai em direção ao casebre. Ele olha para o lado. Passa para o moço. Ele para. Manzudo. Manzudo passa a mão nos olhos. Acorda. Oi. Oi. O que foi? O Martinho mandou que tu me leves lá no... no lugar onde tu encontrasse essa pedra. Ele é negro e baixo. Manzudo anda e Joaquim o segue. Manzudo está parado numa área de encostas rochosas. Do alto, ele observa Joaquim caminhando por onde correm as águas em direção à entrada de uma caverna. Joaquim anda devagar. Joaquim anda devagar. se curva, aproxima o rosto da água e imerge o braço delicadamente. Joaquim pega uma pedra. Ela é esverdeada e semi-transparente. Ele a olha fixamente. Ergue-a contra a luz. E a envolve cerrando o punho. Ele está com o olhar parado. Uma lágrima escorre pelo rosto dele. Joaquim encosta a pedra na boca e fecha os olhos. Ele se curva novamente e emerge o braço. E pega outras pedras. Joaquim as junta nas mãos e sorri. É dia. Na penumbra de um cômodo, Joaquim observa casas por uma janela. Ele se vira. Anda. Joaquim. E segue um homem por um corredor. Ele para em frente a dois homens que estão sentados à mesa. Um é branco, grisalho e usa a farda vermelha com uma patente dourada nos ombros. Ele segura e observa alguns papéis. O outro homem é branco, barbudo e examina uma pedra. Então, o que é que lhe parece? O grisalho solta os papéis na mesa, olha para Joaquim e apoia o cotovelo na mesa. Mas eu preciso mais tempo. Terás o teu tempo. Há muitas como essas. Muitas. Nossa Excelência. E sabes onde encontrá-las? No local exato. Diz-me uma coisa. Descobriste sozinho? Joaquim o olha fixamente. Muito bem. Informa ao tonelante o lugar exato e fica a guardar novas ordens. É dia. No estábulo, Januário entra. Estás dispensado. Passa por baixo de uma rede. E se aproxima de Joaquim, que fuma. Joaquim sorri. Matias foi embora para o Rio de Janeiro. Feito galinha assustada. Português, infamigerado. Januário está com os braços cruzados e encara Joaquim. Januário faz que sim com a cabeça. Fiz com a camisa nova aí, Januário. Chapéu de soldado. É. Januário, seu escravo foi vendo meia dele, Maria. Eu tenho notícia para o senhor do posto fiscal. Diz que... O administrador também foi para o Rio de Janeiro, que vai trabalhar para o BCR agora. Coisinho. Roubou bem, tem promoção. Roubou mal, tem punição. É, isso mesmo, né? É. O Manel, que agora é tenente. Joaquim olha para a frente, para Januário, e abaixa a cabeça. Januário coça o nariz e passa a mão na barba. Joaquim o olha. Ele mandou me chamar para trabalhar com ele. Januário coça a barba. O levantamento é uma panavama atrás de preta. Tu vais comigo? Não, senhor. Ele me chamou, eu vou. Ele está com o olhar inerte. Tu vais me abandonar, Januário. Mais uma vez. Mais uma vez. Já me traiu Matias na expedição e agora vai me trair de novo. É isso, Januário. Ele está bem, ele está precisando de ninguém mais, não. Né? Do que você está falando? Foi até recebido pelo governador. Joaquim abaixa a cabeça e Januário olha para ele. Numa vila, Joaquim caminha ao lado do poeta. Ao fundo, a fumaça e uma casa. Eles passam por uma árvore e descem por uma rua. Se aproximam de um estabelecimento do qual dois soldados saem, segurando um lençol branco com alguém dentro. Um homem acompanha os soldados. Joaquim entra no estabelecimento. O poeta observa os soldados e entra. Dentro, há um casal sentado. O homem toca violão, ele é gordo e calvo. A mulher é branca e tem cabelos cacheados. Há um candelabro com velas acesas e pessoas sentadas conversando. Joaquim bebe. Há três tipos de gente, poeta. Bandido, corrupto e vadio. E o Alferes? Em que categoria se enquadra? Nas três. Sabe o que dizem os portugueses? Eles querem fazer com que a gente acredite nisso. Para não ficar parecendo que eles são os responsáveis pela miséria da nossa terra. Olha, mas escreva o que eu estou te dizendo. Os primeiros bandidos corruptos, vadios, são os portugueses. O poeta olha para trás, faz sinal para Joaquim que se levanta e sai. O poeta o observa. Dentro de uma casa, vê-se uma escada rústica de madeira. O homem barbudo desce as escadas. Joaquim está à mesa com mais dois homens que comem. Ele olha para o barbudo e se vira. Segura uma colher, olha para a comida. Levanta um pouco a cabeça, solta a colher e olha para o nada. É dia. Num cômodo de uma casa, um negro despeja um líquido transparente de um bule em uma jarra prateada. Ele segura a jarra e anda. O poeta fuma um cachimbo. O negro se aproxima. Ele acena com um cachimbo e o negro o serve. Joaquim está com a cabeça baixa. O negro serve Joaquim. Eles estão em pé, perto de uma mesinha encostada à parede. O negro deixa a jarra e sai. O poeta acena com um cachimbo. O poeta pega um copo e Joaquim pega outro. O poeta olha para Joaquim, anda e toca no braço dele com um indicador. O poeta entra em outra casa ao lado. O poeta para, se vira e olha para Joaquim, que vira o rosto e olha para a frente. Dentro da casa, o poeta abre um armário no qual há livros. Joaquim olha para um copo e bebe. O poeta passa os dedos nos livros que estão em pé numa prateleira e pega um pequeno. Ele olha para o livro, Joaquim se aproxima dele. O poeta entrega o livro para ele. Joaquim pega o livro, põe o copo numa mesa e o folheia. É dia. Numa subida de trilha da mata, Joaquim, enfardado, caminha e puxa um cavalo. Ele para e amarra a corda do cavalo numa árvore pequena. Joaquim segura uma arma, anda um pouco e olha para cima. Ele sobe um pouco pela encosta, para e bate com o pé numa rocha. Se vira e senta-se. Joaquim se recosta sobre a rocha, tira o chapéu, o coloca sobre o tronco e inclina a cabeça para trás. Joaquim dorme sobre uma rocha. Ele está de lado com o rosto sobre o braço. Pessoas com as cabeças cobertas por pano se aproximam. Uma delas segura algo e golpeia a cabeça de Joaquim. Um deles cobre a cabeça de Joaquim com um pano e o outro amarra os braços dele. Na mata, sob o céu nublado, três homens caminham. Um homem empurra o outro, que cai. Imagem desfocada de Joaquim encoberto pelo pano ensanguentado. Um negro entra acompanhado por outro. Ele segura uma arma. Alguém levanta a cabeça de Joaquim. Ela olha para o pano que encobre o rosto de Joaquim. Olha para baixo e para cima. Fixa o olhar na altura dos olhos e puxa o pano. Joaquim arregala os olhos. Um negro encosta uma arma na cabeça dele. Putais! Tomatão! Que coisa foi assim? Preta segura e atenta o rosto de Joaquim. Um conselho. Ela o encara. Preta. É nome de cor. Ela cerra os olhos. Ela olha fixamente para ele. Zua solta o rosto dele. Mata de uma vez. Mata. Joaquim os observa. Locotinho. Não vai. Ele arregala os olhos e expande as narinas. Por aberturas numa cabana, Joaquim vesua e outros negros. Eles estão agachados e em círculo. Observam e apontam com gravetos para um pedaço de couro esticado. Uma mulher negra bate com um graveto no couro. Ela usa chapéu de soldado. Zua se levanta. Ela está com um pano sobre um ombro, preso pela cintura. Um seio está à mostra. Ela se agacha entre dois negros. Outros negros estão em pé. Um homem ajuda duas crianças a vestirem uma farda de alferes. Uma galinha anda perto deles. Zua caminha e passa ao lado de crianças e mulheres. Uma negra de turbante bate com um pilão em algo. Uma luz amarelada está sobre o rosto de uma mulher negra. Um negro barbudo está sentado. Ele franze a testa. Outra mulher negra cerra os lábios. Uma criança está no colo de uma mulher. Crianças estão sentadas no chão. Ao fundo, há uma fogueira. Perto de outra fogueira, Zua dança, fazendo movimentos com os braços. Ela coloca a mão direita na cintura, a outra na cabeça e mexe os quadris. Segura um objeto encoberto por um pano e o gira no alto. Usa um adereço que está entre os seios e uma saia justa. Ela gira o objeto em torno dela e balança os quadris. Entrega o objeto encoberto para a mulher de turbante. É dia. Joaquim dorme. Ele está sentado, encostado e amarrado a um tronco. Zua joga o uniforme em cima dele e se agacha e o solta. Ele se vira. Não pergunta por que eu estou a fazer isto. Joaquim a agarra pela cintura. Ela o pega pelo colarinho e aponta uma faca para ele. Zua o empurra. Joaquim passa por baixo de galhos e palhas e corre até o cavalo. Agora desaparece daqui antes que eu corte a tua cabeça, barda-merda! Zua se agacha e o vê partir. Ela está com os olhos marejados. Num cômodo, Joaquim está sentado num banco de madeira. Fazia o caminho dos caetés quando me abordaram. Eram muitos... Ele olha para alguém que está em pé. Me bateram. Levaram meu armamento, meu sapato, a sela do cavalo. Uma pessoa passa por trás de Joaquim. E quem eram eles? Ele olha para o homem, que sai devagar. Joaquim olha para a frente. Às margens de um rio, Joaquim tira a camisa e a calça. Nu, ele caminha devagar, desce por uma pedra, se agacha e entra na água. Vai em direção a uma pequena cachoeira. Mergulha, se vira e fica embaixo do volume de água. edge Yes! It's so lindo. Can you... Do you always can pure? Do you always can hear from the way? Yes! Na penumbra de um cômodo, Joaquim está em uma rede lendo o livro. Um homem dorme em outra rede. Joaquim esconde o livro ao lado da cintura e fica parado. Ele recosta a cabeça na rede e olha para o nada. Numa vila, Joaquim olha ao redor. Há pessoas da corte próximas a ele. Se ele corre até uma escada, aponta a arma. Joaquim dorme na rede. João está o lado de fora, encostado na varanda. Joaquim vai até ele. Joaquim se debruça no gradil da varanda. As filhas? Também sim, graças a Deus, nosso senhor. É de Maria que eu gostaria de falar com o senhor. Maria conseguiu juntar um dinheirinho lá na venda do tabuleiro. O que é, João? Não é muito, mas chega para pagar o senhor por mim. Não podes me deixar agora. depois de tantos anos me fazendo companhia. As minhas filhas estão crescendo. Joaquim está com o olhar vazio. Preciso cuidar da minha família, patrão. João contrai o rosto, abre e fecha as narinas. Ele olha fixamente para Joaquim. Joaquim olha para frente, engole seco. João faz que sim com a cabeça e permanece parado. Diga a Maria que passe aqui para acertarmos tudo. Numa igreja, o poeta segura no braço de Joaquim. Estou muito empenhado mesmo, poeta. Nós precisamos disso. A sua presença na nossa luta vai ser muito importante. Padre? Então? Esse é o nosso homem, o Alferes de que lhe falei? Então, meu filho, quero entrar na nossa luta. Ah, padre. Os miolos estão fervendo. Os livros que o poeta me deu... O padre acende velas no altar. A revolta só aumenta. Tô vontade e tensão de fazer alguma coisa. Sei. Eu penso como deve ser a vida lá na América do Norte. Um lugar onde todos os homens têm os mesmos direitos, todos bem de vida. O padre sorriu. Todos são tratados igualmente. Eu penso que lá não deve existir nem arma, nem exército. Lá ninguém precisa abajular ninguém. As pessoas valem pelo seu caráter, não por suas posses. Eu penso também, padre, que deve ser um lugar que nunca vai querer usar a força e dominar nenhum povo. Nunca vai querer colonizar o lugar. O padre apaga uma vela. Será, meu filho? Lá também moram homens e pecadores. Ele se vira e olha para a poeta, que dá tapinhas no ombro de Joaquim, e segue o padre. Você fala com muita propriedade. Joaquim para em frente às velas. Ele olha fixamente para o altar e abaixa a cabeça. É dia. de três em três anos chega um novo governador aí, leva tudo da gente para a coroa. Leva tudo. Leva tudo lá. Aí ficamos esperando o outro chegar para sugar todo o nosso sangue de novo outra vez, porque sozinho ninguém vai fazer nada não. Não soubermos juntos. Eles estão sobre uma barraca de palha. Sozinho não adianta que não resolve o problema. Não tem força, né? O que vai melhorar para a gente? Tudo. Tudo. Se a coroa vem aqui chupa tudo da gente, daqui a pouco vão levar as nossas galinhas, vão deixar os pés para a gente lamber, os pés com unha suja. Eu ganho a minha vida, ganho meu dinheiro. E isso está bom. Joaquim está em pé. Está levando nossa riqueza, está levando nosso ouro. O que eu tenho com isso? Não sou eu que levo. Por pensar assim que nada vai para frente. E nós estamos defiando cada vez mais a terra rica como essa. O que vai acontecer é que vamos viver atormentados, perseguidos. Hoje nós vivemos livre. Barbudo está sentado. Ele olha para Joaquim e virou o rosto. Você não sabe o que está dizendo. Eu não estava vivendo livre. Ele segura um copo e estica o braço. Uma coisa que você não vive é livre. Um homem pega o copo e caminha até o idoso, que segura uma moringa de barro e enche o copo. Bonito de ver, poeta. O brilho no olho daquela gente, conhecendo ideias que eles não conheciam, vendo nelas possibilidades... O trabalho é muito importante, Alferes. Falei com mais 50 famílias assim, pai. É isso. Tu sabes que o novo governador está chegando. Quem, pai? O novo governador das minas. Ele quer que todas as pessoas importantes da cidade estejam lá na sua chegada. E tu vais? Claro que sim. Outro ladrão chegando e não fazemos nada. Uma grande revolta pode começar com um grande assassinato, poeta. O que? E se mata o governador? Você está louco? Uma conspiração, ela se dá na calada da noite, em silêncio. Nas conversas ao pé do ouvido. Tu leste o mesmo livro que eu li, não leste? Eles não falam de revoltinha, de conversinha, de segredinho. Eles falam de revolta, de insurreições, de banhos de sangue. No quilombo eu vi isso, poeta. Ali eu vi uma verdadeira revolta. Tu não vai fazer nada. Eu te proíbo disso. Sabe o que vai acontecer? Você vai deixar a gente vulnerável. Poeta olha para o lado e para Joaquim. Abre teu olho para isso, Veres. Joaquim, presta atenção. Tá na hora de você conhecer os homens que querem expulsar os portugueses dessa terra. Numa área de vegetação seca, Joaquim e o poeta estão montados em cavalos brancos e seguem na direção de uma casa isolada. Na frente da casa, há uma mesa grande com uma toalha branca. Num corredor da casa, uma mulher negra anda segurando uma bandeja. Ela tem cabelos crespos na altura da nuca. Na varanda, ela serve o padre e mais dois homens. Há uma mulher sentada numa rede que é balançada pela negra. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Eu acho que o Alferes compreendeu bem, está muito imbuído dos nossos ideais. E eu acho que ele pode ser muito útil à difusão das nossas ideias, da nossa causa. Ele erga a arma. Eu convido que exista alguém que deseja ver essa terra livre. É que mais do que eu. Agora com a arma, com o homem... Joaquim bate na mesa. A mulher branca se move para frente e para trás. Pela bunda. De todos esses sangue estuda. As mulheres negras estão sérias. Joaquim pega um grande pedaço de carne pelo osso e o põe no prato. Ele olha para o prato do barbudo, segura um garfo e tenta enfiá-lo na carne. O padre o observa. Um homem calvo olha para o poeta que ergue as sobrancelhas. O calvo olha para Joaquim. Joaquim come com as mãos e com a boca aberta. Tela preta. Título do filme. Joaquim. Créditos finais. Ilustrações das partes do corpo de Joaquim esquartejado. Sob fundo branco surge de baixo para cima a cabeça decapitada dele. Ela está com perfil para a direita, com sangue no canto da boca e pescoço. Da esquerda para a direita surge parte do corpo de Joaquim esquartejado, de nome da família do tronco com sangue na base do pescoço. De baixo para cima está uma perna com sangue na base da coxa. De baixo para cima há um braço unido ao tronco que está com a base ensanguentada. Há uma perna. Imagem de todas as ilustrações. Áudio descrição, roteiro, Eliva Regis, consultoria, Edgar Jacques, locução, Tônica Vagliari, conteúdo de acessibilidade, etc. filmes. Música 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 Você pode acessar todas as edições do podcast, assim como os créditos completos de cada obra, no canal da Carnaval Filmes no YouTube. Caso tenha algum comentário ou sugestão, manda um e-mail para contato arroba carnavalfilmes.com.br Uma produção Carnaval Filmes Música 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 Música